E a treta entre o Deverson e o Neto voltou à tona depois dos dois gols que ele marcou na vitória do Atlético Mineiro sobre o River Plate. Quando você apontou o dedo do meio para mim, Deverson, a próxima vez que você vinha aqui na Band, você vem aqui apontar para mim pessoalmente. Eu quebro o seu dedo, velho. Eu quebro o seu dedo. Não tenho culpa, se ele tem 33 anos é o último contrato da vida dele, isso é problema dele. E as declarações do Neto e também do presidente do Cuiabá não passaram em branco na sua entrevista. Se fosse o Felipe Melo, se fosse o Deverson, que por sinal, Deverson, deixa eu dar um recado para você. Eu estava até na festa de despedida do Jailson, que eu dei um beijo na mãe dele, no FaceTime, no Veloso estava do lado. Quando você apontou o dedo do meio para mim, Deverson, a próxima vez que você vinha aqui na Band, você vem aqui apontar para mim pessoalmente. Eu quebro o seu dedo, velho. Eu quebro o seu dedo. Isso para não falar que você vai apanhar de mim quando eu te encontrar. E aonde eu te encontrar? Porque se você é homem, você faz isso pessoalmente. Se você é homem, você faz isso na moral. Porque homem é homem, irmão. E o que você fez, está lá guardado comigo. Aí quando eu te encontrar de novo numa parada, aí vamos ver. Porque aí você vem falar, vamos perdoar, vamos perdoar. Perdoar é o caramba, irmão. Vamos parar de falsidade. E você fica esperto que eu não sei o que encontrar pessoalmente. Se você fizer o gol do título mundial, você vai vir aqui, não no meu programa. Aqui você não entra. Você vai em outro. Eu vou esperar você na portaria. Aí eu quero ver se você entra. Se você tem coragem de entrar. Davison hoje é um atleta que tem um contrato se encerrando com o Cuiabá em dezembro. E já foi feita uma negociação de discutir um pré-contrato com ele no início do ano. Uma prorrogação. Ele não aceitou. E o Cuiabá resolveu por não colocar mais o atleta a jogar. O empresário do atleta diz que tem um, uma, uma, só um minuto, que já tem um pré-contrato em negociação com outra equipe e a gente optou por decidir que não joga mais pelo Cuiabá caso mude de ideia. Se vier a mudar de ideia, a gente vai mudar a situação e vamos ver o que vai acontecer. Eu disse uma frase no ano passado que quem não ajuda atrapalha. E hoje ele é um atleta que infelizmente nos atrapalha. A situação do Cuiabá em relação ao Davison é que em julho, quando ele já vai poder assinar um pré-contrato, a gente espera que algum clube interessado no Davison venha e compre ele do Cuiabá. Ele, na situação que ele se encontra hoje, querendo jogar, e o empresário dele me diz que ele está negociando um pré-contrato com outra equipe, é ridículo, meus amigos. Nós temos que ter respeito a esse escudo aqui, ó. Esse aqui não caiu do céu, não. Ninguém é melhor que o Cuiabá, nem eu. Ninguém, muito menos eu. Nenhum atleta é melhor que o Cuiabá. Ninguém vai usar o Cuiabá de vitrine para fazer contrato. Não tenho culpa se ele tem 33 anos, é o último contrato da vida dele. Isso é problema dele. Enquanto isso, vai jogar quem tem contrato com o clube. Ele é o Pita Luciano Gimenez, que os três são centravantes, por isso citei, são três jogadores que o clube comprou. Entendeu? Então a situação é essa. Em relação a ele, eu acho que o que está bem explicado, fica à vontade. Essa noite de hoje aqui. É, agradecer a Deus. Daí tem o próximo jogo, mas é muita emoção. Eu não sei o que falar nesse momento. Claro que eu vou agradecer a Deus, primeiramente. A minha esposa, sem dúvidas. A todos os meus familiares que estão presentes. Minha sogra, meu sogro, meu primo. Toda a minha família. Eu sou um cara muito emotivo, todo mundo já sabe. Eu fico muito feliz por estar vivendo esse momento aqui no Galo. É... Momentos maravilhosos. Porque eu nem no meu irmão sonhei, eu sonhei viver isso. num clube tão grande e proporcionando coisas maravilhosas, onde muitas pessoas desacreditaram no meu futebol, onde muitas pessoas desacreditam ainda. Eu vejo muitas reportagens, pessoas falando que eu sou um jogador que é daqui pra baixo. E olha o que Deus faz. Ele me ergue, ele me coloca lá em cima. Ele tem me abençoado. Mas de muita humildade. Sabemos que jogar lá vai ser muito difícil. Volto em Ribeiro. Na sua casa, um estádio maravilhoso com a sua torcida. Sabemos que não tem nada a ganho. É um placar muito bom. Mas jogo é jogado, não é falado. Vamos trabalhar essa semana. Temos um jogo brasileirão ainda também importante. Manter os pés no chão que ainda não tem nada a ganho. Agradecer a minha esposa, claro, com certeza sempre. Ela é maravilhosa. Sem ela, não estaria vivendo isso que eu estou vivendo. Não estaria mesmo. Então sou muito grato à minha esposa por sempre me apoiar. Isso é verdade. Acho que eu queria pegar um pouco da palavra do Mister. As pessoas antes do jogo estavam... Eu vejo muita reportagem. Eu vejo muito o que as pessoas falam. E estavam colocando a gente como um time que não iria passar para a final. E talvez nem ganhar o jogo. E a gente tem que ter na cabeça que nada está ganhando também. Que agora eles vão falar na televisão. Que a gente é favorito, 3x0. Mas a gente sabe que o futebol é jogado, não é falado. E para essas pessoas que desacreditam, eu sou um cara que sempre vou falar. Continuo desacreditando. Porque o mais importante é o treinador acreditar na gente. É a comissão, é o clube e é a torcida. Que as pessoas falam de fora, não vai interferir aqui dentro. E isso é o mais importante. Nem as críticas, nem os elogios. A gente tem que ter pé no chão, humildade. Sabendo que estamos jogando contra uma grande equipe. E sobre o que você falou, eu sou um jogador sempre que vou dar a minha vida pelo clube. Sempre vou deixar o meu 100%. Porque a gente sabe que no futebol, se você dá uma oportunidade para o azar, as coisas começam a desabar. Então, por mais que as coisas não estejam correndo bem, eu vou ser um cara que sempre vou correr, vou dar meu máximo pelo clube. Ainda mais pelo clube que me abraçou, que me deu essa oportunidade. Então, sou esse jogador de muita luta, de muita garra, de muita entrega. E eu sempre vou ser assim. Independente se eu jogo ou não jogo. Porque, como eu falei, o mais importante é o galo, é o clube ganhar e somar pontos. E lograr cada dia mais essas vitórias importantes que a gente vem fazendo no decorrer dos campeonatos. Bom, depois disso aí, acho que não tem pergunta. É, elogio. Aqui tem que correr. É, sim. Marcar gol e tem que correr. Não, é o primeiro que, como a gente falou, né? Claro, né? É, papá. É, tem que correr. Dar o máximo, né? É, fazer as coisas acontecerem. É, porque falar é muito fácil, né? É, fazer já é diferente. Então, eu fico muito feliz, cara, por ter falado isso pra mim, né? É, eu não costumo ouvir muito essas coisas, né? Eu costumo dizer só que eu sou um cara flowcore, né? Sou um cara que cai no chão, faço essas coisas. Mas, independente disso, eu vim demonstrando dentro de campo. Que é um bom futebol, quer jogar, fazer gol. Ou, é, deixar de fazer essas coisas que não me ajudam, né? Que é cair no chão, que é ficar fazendo essas coisas de ganhar tempo. Isso é no momento certo. Momento certo. Tem que fazer mesmo pra poder, né? Elongrar momentos maravilhosos na carreira. Então, eu sou um cara muito privilegiado, cara. Sou um cara muito abençoado, né? Porque Deus vem fazendo na minha vida, né? Eu saí de um clube, onde abriu as portas pra mim também, que é o Cuiabá. Que sou muito grato. A gente não pode esquecer de onde a gente saiu, né? De onde as pessoas nos abraçaram. Sou muito grato por tudo que eu vivi lá, né? Tanto os momentos bons como os ruins. E chegar aqui nesse clube, cara, grande. Onde eu nunca imaginei estar aqui. Joguei muito contra. Foi muito difícil. Eu lembro que uma vez o Filipão tava aqui dando entrevista. Eu vim dar um abraço nele aqui. E eu falei que ele é um cara privilegiado de estar nesse clube. E hoje eu tô aqui, né? Eu vesti nessa camisa de um grande peso. Que é essa torcida maravilhosa que me abraçou também. E não posso deixar de falar da minha esposa nunca, cara. Porque se eu tô fazendo isso... Se eu tô... Se eu tô nesse momento da minha carreira. Fazendo isso tudo é porque eu já me alimento bem. Como eu já falei várias vezes. Parei de beber cerveja. Parei de fazer muitas coisas que me atrapalhavam. Né? Pra poder ter um bom rendimento dentro de campo. Isso aconteceu. Como o Vitor. Como o presidente. Como esse clube acreditou em mim. Como treinador. Me deu essa oportunidade. Então hoje. Tá fazendo isso tudo dentro de campo. É... É... É histórico. É um momento que eu nunca mais te dei na minha vida. E tô muito feliz. Espero manter isso. Porque ainda não tem nada a ganho. Né? São momentos bons. Mas tem momentos que tem que ser marcado. Né? Então ainda falta muito pra poder marcar. Se Deus quiser. Numa... Numa final. E como você falou. O sinal que eu faço é da... É da ga loucura. Então é... É um time de muita felicidade. Sou muito grato. Se eu tô tecido por me abraçar. Uma margem pra ele. Não vou falar. Porque ele fala que é ídolo. Esse cara fala que é ídolo, pai. Eu não vou saber. Pela minha forma de falar. Você é bom saber com isso que eu tô falando. Eu não vou falar. Ele fala que é ídolo. Que ele é o craque. Que é ídolo. E pá. Ganhou o quê? Não. Esse cara ganhou o quê, irmão? O que que ele ganhou, pai? Não. Todo mundo tá entendendo isso que eu tô falando. Ele ganhou o quê, mano? Não. Ele ganhou o quê? Ele fez gol em quem? Eu posso ser um craque. Eu não sou craque. Mas pelo amor de Deus, né, pai? Não tô aqui falando que eu sou desumilde. Mas eu fico com o Barcelona, Real Madrid. Eu joguei Copa do Final, Copa do Rei. Contra o Barcelona. Ficou do título, Libertadores. Ficou do Barcelona em 2018. Ele ganha o quê? Fica na televisão falando. Eu sou eu. Sou ídolo de sei o quê. Pelo amor de Deus. Ídolo de nada. Pegou aonde, filho? Que vocês estão vendo aí. Vocês sabem do que eu tô falando. Vou nem falar o nome pra não dar margem pra ele. Mas ele é sério. Vamos lá. Baixa a bola, filho. Fala menos, entendeu? Olha pro seu passado. Pode falar perto dos outros. Tá aí o desabafo do nosso filho. E o que você achou dessa atitude aí do Davison? Coloca a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. E se quiser dar aquela moral, também é muito fácil. É só deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E se inscrever aqui no canal. E se inscrever aqui no canal.